Oi pessoas, sejam bem-vindos ao QAops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo sobre Shell. No vídeo passado a gente viu como fazer um switchcase, como receber parâmetros no arquivo shell, vindo do terminal, mas hoje a gente vai ver um pouco um pouco mais avançado, criar uma função, uma função que faça algo útil para você e colocar essa função disponível para você, sem você precisar entrar na pasta do arquivo, executar o arquivo, nem nada que a gente fez semana passada. A gente vai colocar aquilo como se fosse um comando dentro do seu Unix. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve para receber a notificação de tudo isso que a gente tem feito. Eu vou colocar aqui o vídeo da semana passada, que a gente criou um um switchcase, criou um shell pela primeira vez e também vou colocar os vídeos das últimas playlists que eu fiz de Unix e de Java, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a pasta de shell script que a gente já vem usando, eu vou criar um arquivo aqui chamado functions.sh.sh e eu vou colocar esse arquivo como modo de execução, né? Eu preciso executar esse arquivo. Então, eu tenho esse arquivo aqui e aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função, né? Então, é functions e eu vou chamar o nome da função de copy para copiar e aqui eu só vou colocar echo e o que recebeu de parâmetro, certo? Certo? Se eu executar essa função, não ocorre nada. Eu teria aqui, por que que não ocorre nada? Porque tá dentro de uma função, eu não passei para essa função, eu chamei o arquivo, mas esse arquivo tem uma função que precisa ser chamada dentro dele, né? Então, eu coloco, se eu quiser passar para aquela função isso, eu faço copy e passo tudo que o arquivo recebeu como parâmetro do terminal. Então, se agora eu faço Rafael, ele recebeu o Rafael Lima, tá? Deixa eu até tirar isso aqui. Se eu fizer aqui, ele não recebeu nada, tá bom? Então, basicamente é isso, só que eu não quero ter que estar o tempo todo chamando essa função, eu não quero que minhas funções, esse tipo de função, que vai ser uma função que vai me ajudar no meu dia a dia, eu tenho que entrar no arquivo e sair listando as funções e tipo, eu vou ter que, se a pessoa quiser copy, chama essa função. Então, se quiser outra coisa, é outra função, muito trabalho, tá? Então, a gente vai colocar isso disponível para estar para mim sempre que eu quiser. E como é que eu faço isso? A gente faz o comando source, né? Então, a gente viu que eu tenho o meu arquivo bash-rc e aqui eu já tenho meus eles e aqui eu vou fazer um source do arquivo functions.sh, tá? Isso aqui é no meu home, então aqui é documents home, certo? Então, aqui eu dou o comando para a minha pasta e eu dou um source para ele recarregar isso no meu terminal, tá? Então, quando eu faço e eu tenho um atalho resource, né? Que o resource é um source para esse arquivo que eu estou. Para não ter que estar toda vez dando source bash-rc, source bash-rc, eu só tenho que digitar resource. Agora eu posso fazer copy Rafael Lima. Ele está aqui, certo? Ótimo. Só que eu não quero simplesmente imprimir Rafael Lima, né? É um negócio meio inútil. Então, o que é que eu quero fazer? Tem uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia é copiar algo do terminal para um chat no Slack ou para um arquivo ou simplesmente eu quero colocar em outro canto, em um código, enfim. Então, deixa eu pegar aqui um arquivo chamado esse aqui, cat, é esse properties file, eu vou dar um cat properties file. O Mac tem um comando chamado pbcopy, que ele copia isso para o meu clipboard. Se eu não usar esse comando, eu teria que marcar aqui e copiar, tá? Deixa eu só limpar aqui meu terminal só para garantir que não tem nada. Então, cat properties file pbcopy. Ele pegou esse conteúdo e ele imprimiu para mim. Olha, o conteúdo está todo aí, certo? Só que, né? Eu acho que vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu sou preguiçoso pelos atalhos que eu tenho. Eu tenho um atalho para o history grep, em vez de eu digitar history pipe grep, eu boto hg e o que eu quero pesquisar. Então, eu criei isso para não ter que estar toda vez digitando pbcopy, pbcopy, porque me incomoda. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses parâmetros aqui, que é o arroba, e eu vou colocar aqui pbcopy. Eu vou dar um resource, porque eu alterei o arquivo, então eu tenho que recarregar ele. Isso é a parte chata de eu não estar executando o arquivo. Se eu estivesse executando o arquivo, ele já está salvo. Mas, uma vez que eu estou carregando ele em memória, eu preciso recarregar ele. E agora eu posso fazer cat, deixa eu limpar meu clipboard aqui. E agora eu posso fazer copy cat property file. E aí ele vai, deixa eu só garantir que funcionou. Está aqui. Então, o que é que ele fez? Ele passou cat e property file como parâmetro para o copy. E aí ele entrou como parâmetro aqui, e depois colocou pbcopy e copiou. Isso vai funcionar na maioria das vezes, porém, nota que isso aqui está vindo como string. Então, pode ser que o Unix não consiga avaliar isso direito. Uma coisa que eu esqueci de dizer, se você não estiver no Mac, se você estiver no Linux, tem um equivalente para o Linux para o pbcopy. Eu só não lembro qual é o nome, mas tem um equivalente para o Linux para o pbcopy. Então, você quer garantir que ele avalie isso como um comando. Se você passa uma variável, você quer que ele avalie aquilo como uma variável também. Então, para você garantir que o Unix vai avaliar aquilo, garantindo que ele vai executar comandos que tem ali dentro daquela string, você coloca um outro comando chamado eval, de evaluate. Ele vai avaliar aquela string, e o que tiver comando, o que tiver variável dentro dessa string, ele vai avaliar o conteúdo daquilo e não a string em si. Então, basicamente isso. Um outro que eu uso bastante é, no meu trabalho, a gente usa branches como parte do desenvolvimento diário. Então, se eu entrar aqui em git branch, eu tenho duas branches aqui. Eu tenho a branch main, que é a minha branch principal, e eu tenho a minha branch test. Hoje em dia ainda, muitas das branches principais é chamada de master, mas aí estão mudando isso para ser main, principal, enfim, alguma coisa assim que dê sentido que é a branch principal. Então, se você tiver uma branch master, você não pode deletar ela. Que é essa branch que vai ser a candidata para ir para a produção. Então, eu tenho aqui várias branches. Então, vou botar aqui branch test2, test3, test4, test5. Então, eu tenho várias branches. E agora eu quero deletar essas branches. Então, é um processo tedioso de eu fazer git branch dash d, test4, test3, test4, test5. Ele vai deletar essas, e eu fiquei com algumas outras aqui. Então, é um processo tedioso de ter que digitar toda vez isso. Então, às vezes eu tenho, sei lá, eu esqueci de deletar, criei várias branches, eu tenho localmente 10 branches. Então, eu quero deletar local. Se eu deletar local, não vai deletar no servidor. Mas, às vezes eu já deletei no servidor e ela continua no meu local. Então, eu quero limpar meu local. Então, esse comando aqui é um comando que eu uso bastante. Porém, eu queria, eu criei um para ser mais simples para mim. E aí, geralmente, as branches que eu quero manter é a branch principal. Que no meu caso aqui é a main. E a branch que eu estou trabalhando. Se eu estou dentro de uma branch, eu não quero deletar ela. Eu já estou trabalhando nela. E é marcada por esse asterisco aqui. Então, se eu faço git checkout test2, você vai ver que o asterisco agora vai estar na test2. Então, o asterisco mostra que é a branch que eu estou. Então, existe um comando que eu posso fazer. Vamos criar algumas branches a mais. Branch test3, test4 e qualquer coisa. Então, agora eu tenho várias branches. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o comando grep. Mas, não pode ser o grep padrão. Porque o grep padrão, ele vai me retornar. Baseado nessa minha pesquisa aqui. Eu poderia colocar teste asterisco. E ele vai me retornar todos os testes asterisco. Mas, ele permite que eu faça a expressão regular de uma forma mais simples. Mas, eu preciso agora colocar uma expressão regular mais complexa. Que é o seguinte. Eu quero colocar... Eu quero que ele me... Evalie essa expressão regular chamada main. Não chamada main. Mas, expressão regular que tem a main. Que é a minha branch principal. E o grep já não consegue avaliar. Então, eu tenho que colocar o igrep. Que ele permite... Que ele permite o uso de expressões regulares mais avançadas. Então, ele já me trouxe a main. Outra coisa é a branch que tem um asterisco. Não importa qual é a branch. Eu quero que seja a branch que tem um asterisco. Então, eu vou colocar um pipe. Que é uma barra vertical. E essa barra é uma expressão regular que diz ou main ou outra coisa que eu coloco aqui. Eu poderia colocar teste. Então, ele vai trazer tudo que ele achou teste. Aí, se eu quiser ser filtrado, eu boto teste 2. Então, ele me trouxe main teste 2. Mas, eu não quero que seja um nome aqui. Eu quero que seja qualquer branch que tenha o asterisco. Se eu colocar asterisco aqui, ele vai dar um erro. Porque ele não consegue avaliar o asterisco aqui direto. Eu tenho que escapar o asterisco. Então, eu vou escapar aqui. E agora, eu tenho o main e o teste 2. Poderia ser qualquer um. Onde tiver o asterisco, ele achou o asterisco. Mas, eu não quero deletar nem a main nem a teste 2. Eu quero deletar qualquer uma outra branch que não essas duas. Então, o igrap tem o comando traço V para inverter o resultado da pesquisa. Em vez de trazer o que ele achou, o que achou com aquela expressão regular, ele vai trazer tudo o que não achou com aquela expressão regular. Que é tudo que não é main e que não tem asterisco. Ótimo. Agora, eu tenho que arrumar um jeito de fazer com que isso fique em uma linha única. Porque a gente fez git branch traço D. Cadê o comando? Traço D. E colocou eles passando como parâmetros separado por espaço. Então, eu tenho um comando agora chamado xxargs. Que ele vai pegar todo o resultado que está aqui separado por linha. E vai colocar em uma linha só. Então, agora eu tenho uma string única separada por espaço. Agora, eu posso fazer git branch D. Que ele agora vai pegar toda essa linha e passar para o comando git branch traço D. E agora, ele vai deletar todas as branches, menos as branches que eu quero manter. Ótimo. Então, deixa eu criar mais aqui algumas branches. Teste 1, teste 3, 4 e 5. Só que esse é um comando um pouco perigoso, né? Se você usar ele logo de cara, ele pode destruir, né? Então, vamos ver como é que a gente pode tratar esse comando. Ele também é um comando muito grande. Eu não quero toda vez ter que digitar isso aqui direto. E ó quanta coisa eu tive que digitar, né? Então, nem sempre eu vou lembrar. Não são comandos que o xxargs, nem sempre eu lembro dele. Não são comandos que eu faço no meu dia a dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, colocar isso aqui em uma função. Que é, eu vou chamar aqui de delete branches. Eu não vou colocar a função para mostrar para vocês que funciona. Eu tenho várias functions aqui. Eu vou, várias branches, eu vou recarregar o que eu alterei. E eu vou chamar de delete branches. E ele vai deletar todas as branches. Aqui ele já deletou todas, menos a teste 2 e a main. Só que como eu falei, isso é um comando um pouco perigoso, né? Se eu digito agora ele sem querer, eu deletei todas as minhas branches. Se essas branches não estiverem no servidor, eu perdi aquilo. Então, eu quero que o usuário decida realmente isso que eu quero fazer. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar essa opção. Are you sure you want to delete all branches? Você tem certeza que você gostaria de deletar todas as branches? E eu dou uma opção. Geralmente, é separado. É maior case e menor case, né? Caixa alta, caixa baixa. Por quê? Para a pessoa digitar sim, ele tem que colocar, essa pessoa tem que colocar o sim, caixa alta. Então, tem que apertar o shift. Então, eu tenho que agora dizer que eu quero ler a resposta da pessoa. Então, read response. Então, ele vai pegar a resposta que a pessoa digitou e colocar numa variável chamada response. Eu vou avaliar essa variável com if. A gente não aprendeu if ainda, mas é bem simples. Eu coloco if e coloco aqui que eu quero avaliar um response. Que esse response seja y maior que, maior que, é caixa alta. E essa é a sintaxe do if. Aqui, ele se cair no if, ele vai executar isso. E eu tenho que fechar o if com fi, com fi. E aí, ele fechou aqui meu if. Tá bom? Então, você tem certeza? Leia a resposta. Se for y grande, execute isso aqui. Se não for, não faz nada. Então, vamos criar mais algumas branches. Então, git branch test, test 3, 4 e 5. Eu tenho que recarregar a nossa alteração. E agora, quando eu dou, deixa eu dar um checkout em outra. Git checkout test 5. Git branch, eu estou na test 5 agora. Eu vou fazer delete branches. Tem certeza? Não, ele não faz nada. Y pequeno, não faz nada. Y grande, aí agora ele vai cair no if e vai deletar todas as branches menos a que eu estava, que é a test 5. E a branch main, que é a minha branch principal, que eu não quero que seja deletada nunca. E nota que a gente não está chamando o arquivo functions. Ele está carregado. Eu dei o source nele no meu arquivo bash.rc, que é o meu arquivo de profile. E ele permite que eu carregue aquilo, eu use aquilo de uma forma transparente. Eu não preciso saber onde é que está, eu não preciso saber qual é o arquivo, eu não preciso saber qual é o diretório. Eu simplesmente só preciso saber o nome da minha função. Particularmente, eu prefiro colocar function aqui, porque fica explícito que é uma função, eu gosto pessoal. Tanto faz, você viu que funcionou independente. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, dá o legal. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque a gente está começando a entrar em coisas bem interessantes. E a gente vai continuar mostrando coisas bem interessantes, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido.